Olá, está no Alben News Minuto Política, primeira edição desta terça-feira. O Ministério Público Eleitoral instaurou um procedimento administrativo para investigar 13 candidaturas de mulheres na cidade de Macajuba, Lagedim e Rui Barbosa no pleito de outubro do ano passado. A suspeita é que os partidos tenham registrado as candidaturas femininas apenas para preencher o mínimo de 30% que a Justiça Eleitoral exige. Em Salvador, foi publicada hoje a nomeação de Atila Brandão Júnior para o cargo de subsecretário de Promoção Social e Combate à Pobreza na gestão do prefeito Assemineto. Érico Mendonça, ex-secretário de Turismo de Salvador, foi nomeado coordenador do Prodetor. E em Brasília, o deputado federal Rogério Russo oficializou na noite de ontem a sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. O PCdista disputa o cargo com o atual presidente Rodrigo Maia e com o deputado Jovair Arantes. O BNews Minuto Política fica por aqui. Voltaremos à tarde com outras notícias. Para mais informações, acesse bucalnews.com.br.